Em um lugar que quando você entra, você chega bem, você sai mal Você chega com a fé renovada, você sai abatido Você cega, alegre e sai triste E você até tenta falar do poder do teu Deus Mas não te dão nem oportunidade pra falar Por que que você continua a se sentar em mesas Onde não dão oportunidade pra você falar Daquilo que você mais ama na vida? Ai não, pastora, é que o salário Ai não, pastora, é que é uma benção Ai não, pastora, é só isso que você vale Tá bom pra você, é só isso Você se resume a isso Você não foi comprado nem com ouro, nem com prata Mas com o sangue imaculado de Cristo Jesus Tenha coragem de se levantar de mesas em que Cristo não está sendo ouvido mais Se a afinidade com as pessoas com quem você anda está calando o profético Você não pode falar porque vai ofender Não pode falar porque vai ferir sensibilidade Não pode falar porque a pessoa não aceita a oração Então ela não te dá Habilitada, capacitada, autorizada De fazer parte do seu ciclo É melhor ir pro céu sozinho Do que ir pro inferno acompanhado каждão do seu ciclo De fazer parte do seu ciclo Obrigado.